Oi gente, hoje eu estou aqui com uma pessoa que é representante da chutebox aqui de São Paulo é treinador do Felipe Arantes, o sertanejo e ele está sempre por trás dos lutadores ele vai falar um pouquinho pra gente como é estar por trás disso, como é ser o corner de alguns deles dessa galera que está começando agora Tudo bem, Diego? Tudo bem, Raya Então tá bom Queria saber de você, como foi pra você em primeiro lugar? estar ali no UFC Rio, do lado do sertanejo, no corner dele, vendo a vitória dele, apoiando como que é essa experiência de estar por trás disso? Ah, pra mim foi super legal, porque eu estou com, a gente treina há mais ou menos uns 10 anos e é lógico, ele como lutador, a gente sempre teve um sonho de ele chegar no lugar mais alto que o lutador pode chegar como se fosse a Copa do Mundo, por exemplo, do Vale Tudo, que no caso é o UFC então a gente trabalhou mais de 10 anos pra isso, com a expectativa de realmente chegar lá de realmente ele estar participando do UFC, mas sem a certeza se ele ia participar mesmo ou não então na verdade, depois do momento que a gente assinou e que a gente, porque eu liguei pra ele eu estava nos Estados Unidos, eu liguei pra ele avisando que a gente tinha assinado, que ele ia lutar foi assim, uma emoção muito grande e quando a gente pisou lá pela primeira vez, bateu aquela emoção que a gente viu que a gente chegou onde a gente queria, né? que na verdade é assim, agora é lógico, lá dentro ele vai ter que conquistar o sonho dele que é o cinturão só que só a oportunidade de a gente ter chego lá, de a gente conseguir chegar lá já é assim, é uma sensação que eu não tenho o que explicar é o lugar mais alto que eu como treinador consigo chegar com o atleta é pôr ele no maior bem do mundo então pra mim assim já foi um sonho realizado mesmo e a emoção de quando ele venceu, como foi pra você? pô, é difícil explicar, porque na verdade antes da luta, como ele tinha vindo uma derrota eu sabia que eu não podia perder porque se ele perdesse duas seguidas, a gente não sabe mesmo ele tendo quatro lutas no contrato a gente sabe que a possibilidade de por acaso ele ser demitido é grande então na verdade eu estava com aquela preocupação dele não poder perder dele ganhar, então quando ele ganhou foi uma emoção diferente, assim, não é uma emoção só de uma vitória como se ele, como das outras vitórias que ele teve, ou dos meus outros atletas que vencem é assim, ao mesmo tempo uma responsabilidade, assim, de um dever cumprido então foi uma coisa assim, bem diferente, foi uma sensação muito louca mesmo gratificante, né? e queria saber de você um pouquinho, desses novos meninos que estão chegando agora o Alan, né, tem mais gente, tem o... tem o Tominhas e o Buscapé, são os três assim, que são mais novos, assim, que estão... eles são promessas, assim... exatamente e o que que você... quem que você acha que você vai levar primeiro pro UFC? então, na verdade, assim, o Buscapé já é um pouco mais... mais experiente, é um pouco mais velho já tem mais de dez lutas, é... é uma promessa que ele é muito novo ainda mas só no passado ele fez sete lutas e não perdeu nenhuma e o Tominhas e o Alan são dois meninos mais novos, de 20 anos só que tem, assim, uma carreira inteira pela frente e o que é legal deles dois, por exemplo, do Buscapé também, só que o... eu e o Felipe, a gente passou por muita coisa ruim até chegar aqui a gente não conseguia pôr o convite pra quase nenhum evento porque a gente não era conhecida ainda é... a gente não tinha patrocínio a gente não tinha alguns treinos específicos, como no caso o treino de Wesley, um jiu-jitsu bom, um jiu-jitsu duro e... então eu acho que o Felipe, ele acabou abrindo uma porta que os outros acabaram entrando então o Paul Walle, o Tominhas, por exemplo, onde eles já fazem o jiu-jitsu deles, o Barbosa que tem mais de 50, 60 faixas pretas todo dia na hora do almoço eles já estão fazendo juntamente com o Felipe o Wesley, o personal de Wesley, que um patrocinador nosso paga pra eles poderem estar treinando então eu acho que o bom deles é que com a evolução do esporte, com a evolução do MMA eles acabaram... tipo assim, é... não que eles já chegaram pra comer o filé mignon mas, por exemplo, o Felipe passou por muita coisa que a gente... abriu porta exatamente, abriu muita porta que eles não vão conseguir abrir que eles só vão entrar inclusive a do próprio UFC ele fazendo um bom espetáculo lá dentro ele, se Deus quiser, vencendo novamente esse semestre o... vai ser... quando a gente ligar lá, oferecendo o almoço, oferecendo o Tominhas o pessoal do UFC já vai olhar contra os olhos só pelo fato de falar pô, é o parceiro de treino do Felipe então, tem uma condição legal deve ter uma técnica boa, deve voltar bonito então, eu acho que até nisso vai ser bom pra eles poderem só entrar tanto pelo crescimento do UFC, né? do MMA quanto pelas portas do próprio Felipe, né? com certeza pelas vitórias e tal vai ajudar bastante queria saber também da chutebox como é ser o representante da chutebox aqui de São Paulo? então, na verdade, assim, é... o representante da chutebox é... é uma responsabilidade muito grande porque, querendo ou não, que foi... é a academia que o Anderson Silva, Vanderlei Silva, Maurício Chogun todos eles são faixas presas da chutebox então, quando a gente entra no evento e anunciam a chutebox já... o pessoal que tá na plateia já espera uma coisa a mais tipo, já espera um cara agressivo um cara que tem que entrar pra definir que é a característica da academia mesmo a característica da equipe então, a gente vai carregar essa bandeira já é, por si só, uma responsabilidade e... e pra mim, muito gratificante porque eu sou fã da equipe que eu represento eu gosto muito da chutebox, eu sempre torço, eu sempre acompanho porque o estilão muay thai deles é... que é o nosso, né? que é uma coisa assim... que eu sou até suspeito pra falar pra fazer parte então, é muito legal essa parte e o... e eu acho que... eu acho que a chutebox, ela teve alguns atletas que saíram como o próprio Andrôson Silva, o Vanderlei Silva vão estar as suas equipes só que é... quando a equipe é muito grande já tem um nome eu acho que alguns atletas saem ou desaparecem como no caso agora veio o Felipe Sertanejo que agora tá em alta se Deus quiser vai estar vindo o Ala, vai estar vindo o Tominhas então essa equipe, ela é tão grande, ela é tão forte que eu acho que a gente sempre vai estar renovando nossos atletas é legal isso muito bom queria, pra finalizar, falar um pouquinho da sua parceria com o Macaco se você puder falar um pouquinho claro, então, é o seguinte na verdade eu sou... eu sou aluno do Luiz Azeredo, né? e o Macaco eu conheci ele aqui em São Paulo eu fui dar aula... eu conheci a Jair, eu conheci a aula na academia dele de manhã e fizemos uma amizade muito boa e aí depois que ele foi pro Estados Unidos pra abrir as portas mesmo conquistar nossos horizontes assim, né? pra equipe trabalhar mais eu acabei fazendo mais amizade com ele ainda antes dele ir a gente conversava... como ele mora perto da academia ele passava lá a gente tomava um açaí a gente comia no Blooming então a gente começou a jantar a gente faz essas coisas e acabamos fazendo muita amizade aí ele foi pro Estados Unidos continuou mantendo contato e ele começou a me ligar e ele falou quem que você tem pra lutar? aí eu falei tem o fulano e mandava alguns peretas dele que eram lutadores linha de frente dele como Flávio Álvaro Marcos Babuino vieram treinar comigo depois que ele foi embora então isso ajudou muito também a fortificação da nossa amizade então é... a gente acabou fazendo uma parceria hoje ele mora no Texas ele foi pra New Jersey e New Jersey foi pro Texas aí o que? ele chamou o meu treinador o meu professor na época que era o Luiz Azeredo que até hoje que morava em Curitiba pra morar com ele New Jersey então o Luiz Azeredo dá aula New Jersey o macaco dá aula no Texas e eu estou no Brasil e a gente acabou fazendo um... um... uma sociedade então na verdade eu cuido a carreira de todos os meus atletas no Brasil do sertanejo do Alo do Tominhas do Buscapé do Babuino então toda essa galera eu sou empresário deles aqui cuido da parte de patrocínio fora dos treinos e o macaco nos Estados Unidos então quando o macaco precisa de um atleta de 70kg 80kg ele me liga ali eu preciso de um atleta de 70kg aí eu vou no treino vejo quem que está melhor na hora fala o macaco quem está pronto agora é o Tominhas é o Jacaré é o Flávio aí eu falo pra ele e já na hora vai falar pro evento me manda o contrato e aí eu levo o atleta pra os Estados Unidos e falo tá lá essa é a nossa parceria uma outra coisa que eu queria te perguntar patrocínio pra esses novos atletas como que é? tem muita enganação? tem muita mentira? tem muita gente se aproveitando disso? então na verdade assim com a evolução do esporte acho que muita gente percebeu que o MMA começou a dar dinheiro muitas empresas começaram a se interessar como a própria Nain que cuidou da carreira do Anderson Silva atrás do Ronaldinho lá então acho que o pessoal viu que estava em alta então pô às vezes um grupo de moleque que está lá num barzinho conversando e fala vamos abrir uma empresa de patrocínio e vamos tentar arrumar possível produtador que está na moda aí vai e abre só que pô são gente que nunca vivenciaram da luta que nunca é nunca viram nada em relação a isso então então o que acontece? eu acho que realmente cresceu muito eu por exemplo eu tenho no meu facebook muita gente que me adicionou e toda hora alguém fala pô eu trabalho com eu tenho uma empresa de patrocínio você quer que eu arrume para os seus alunos para os seus atletas então é legal tem muita empresa séria é lógico inclusive tem uma empresa que cuida de um atleta que treina comigo então tem empresa séria você vê que realmente faz um trabalho bom só que tem muitas empresas que até tem boas intenções só que não sabem trabalhar e acabam prejudicando o atleta porque eu acho assim querendo ou não você cuidar do empresariamento e ir atrás de patrocínio para um atleta não é fácil porque é que nem é eu não tive natal eu não tive ano novo eu não tive carnaval porque natal é carnaval natal ano novo eu não tive porque o Felipe era do TFC então quando todo mundo viajava eu fiquei aqui com o Felipe aí carnaval o ala lutava em CC então quando todo mundo foi pular carnaval eu fiquei aqui com o ala agora no final de semana a gente está indo para São José que fala então o que acontece você tem que quando você se joga de cabeça vai ter que abrir mão de muita coisa abdicar de muita coisa você tem função disso exatamente eu não sei quando que eu vou ter o final de semana livre para comer a família para a praia porque todo final de semana tem campeonato todo final de semana tem campeonato aí às vezes pô no aniversário do meu pai teve campeonato então você não sabe você está você tem que ter consciência você está tipo no dia que tiver campeonato você não vai poder fazer nada você vai ter que ir eu não posso chegar e falar ah vai lá o Felipe vai lutar vai alguém com ele se ele está no UFC eu vou ligar para um amigo meu e ele tem que estar aqui eu tenho que ir junto eu tenho que então essas empresas não entendem isso elas acham que ah vou cuidar da carreira do atleta aí se ele precisar viajar um mês o cara vai e vai viajar só que esse mês que ele está viajando o atleta precisa comer o atleta precisa pagar aluguel o atleta precisa lutar então na verdade é isso que as empresas não entendem que alguns treinadores que só dava aula em academia e agora estão querendo montar uma equipe de MMA estão querendo migrar para MMA não entendem também eles querem fazer ter uma equipe de vale tudo eles querem arrumar patrocínio mas eles acham que eles vão esperar cair do céu que não tem que ficar correndo atrás que não tem que ficar abdicar de um monte de coisa então acho que é isso que está prejudicando muito hoje em dia o único lado negativo que eu vejo da evolução da MMA é esse realmente essa parte de muita gente que foi entrar como fala entrar no entrar no trem se querem sentar na janela entendeu eu acho que é meio é só isso que o pessoal eu acho que está errando um pouquinho e está prejudicando alguns atletas vai na animação na agitação vai naquela moda é moda é moda é moda e bumba se joga na moda e acaba prejudicando um atleta que atleta por não não todos mas uma boa parte de atleta é pô eles pagam aluguel eles tem muito atleta eu tenho um monte de aluno que vai de ônibus para a academia treinar então são atletas que não tem aquele poder aquisitivo alto eles são atletas que tem atleta que tem aconteceu financeira mediana então eles precisam disso para viver eles precisam de patrocínio eles precisam de luta então tem gente que pô não conhece nenhum evento não conhece nada e fala ah vou cuidar da sua carreira aí o cara fica lá você lutar um tempão ou luta por 200, 300 reais só para falar que está lutando e aí pô quebra o nariz já custa bem mais do que 200, 300 reais então tem muita coisa em torno da luta que eu acho que acaba prejudicando bastante os atletas acho que tem que ter não é às vezes não é falta de intenção mas é acho que tem que saber um pouco o que está fazendo saber onde está se metendo antes de se jogar para não prejudicar o atleta e não se enganar e não é fácil é coisa séria né não é lá só está na moda eu vou abrir que amanhã eu vou amanhã eu vou ter a maior empresa do Brasil não é assim o próprio sertanejo a gente tem dois patrocinadores exclusivos ele tem dois UFC a gente só tem dois inclusive até agora vários apoiadores só que patrocinador bom mesmo que dá salário para ele todo mês bonitinho são dois então não é fácil então não é porque o avalitude está em alta que você vai conseguir patrocínio de sobra para qualquer pessoa é realmente ainda está difícil as empresas brasileiras tem que ter a consciência que o negócio dá retorno então agora que a gente está começando então não é tão fácil assim arrumar patrocínio e sobre o Felipe sertanejo tem alguma coisa em meio ele tem algum projeto alguma coisa alguma luta marcada por enquanto não eu acredito que vai ser esse primeiro semestre porque agora já estão remarcando o pessoal que lutou no FC Rio se eu não me engano já deram uma data para o Hudson Junior já estão cogitando o Yuri, o Napão então eu acredito que agora deve ser em 10, 15 dias eu acho que deve ter alguma coisa eu acho que como o Felipe não tomou nenhuma suspensão porque ele não se machucou ele foi zerado ele já está pronto para lutar então eu acredito que em breve ele já deve me avisar quando vai ser o FC dele legal então a gente não tem nenhuma novidade né por enquanto não mas a gente fica esperando então tá bom Diego muito obrigada pela sua participação pelas suas pelas dicas e é muito legal saber né de quem está por trás não só dos atletas da galera que está se expondo ali mas de quem está por trás obrigada obrigado eles tem que se precisar estamos aí brigada Tá bom DANGEROUS ADITION ADITION BRIDAIDA ADITION ADITION DANGEROUS ADITION 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 A CIDADE NO BRASIL